A Câmara Municipal de Odivelas tomou a iniciativa de promover esta ação de formação com algumas pessoas e professoras das escolas do Conselho, porque está empenhada quer na salvaguarda do seu património de azulejos, quer em incrementar nas novas gerações o gosto pela preservação, pela dignificação e pela salvaguarda de todo este património. Estamos nas instalações da Oficina do Castelo, tem sido um parceiro privilegiado neste quadro, no quadro da Azulejaria. Começou com a réplica integral do padrão do Sr. Robado, que já está disponível in situ desde novembro de 2018. Portanto, todo o painel foi feito por esta entidade, para estas duas artistas plásticas que constituem esta Oficina do Castelo, Susana Barros e Vera Teutónio Pereira. E, portanto, dada essa boa relação entre nós e a Oficina do Castelo, propusemos que desenvolvessem esta ação que passa pelos professores virem aqui aprender minimamente os contornos do que vai ser a produção de um painel de azulejos no quadro deste ano, que dedicamos o Congresso de Odivelas, o quarto Congresso, ao tema azulejo. Vai ser feito um painel pelas escolas, uma integração das escolas, que será colocado num local digno do município, que, neste caso, na Biblioteca de Ondienis, do meu povo de Odivelas. Os professores estão, neste momento, a desenvolver, portanto, configurar as técnicas que irão utilizar depois junto dos seus alunos. É um painel ainda de alguma dimensão, mas que consideramos que vai não só iluminar, digamos assim, a Biblioteca, como vai criar ali um local de bem-estar, onde as pessoas se sintam bem, inclusive é porque já vimos que a paleta de cores a utilizar é uma paleta de tons muito suaves e que vai permitir algum repouso sobre essa atividade tão cansativa, entre aspas, que é o estudar, que é o ler, que é o estar junto dos livros. O tema será o livro, aliás, enquadra-se perfeitamente no espírito da Biblioteca, e esperemos que tudo, não, esperemos, percebeu que vai tudo correr bem, e que quer a experiência da Vera e da Susana, quer já a qualidade dos professores, são todos os professores da área, permitem-nos antecipar que isso será um belo painel e que, com certeza, a Biblioteca ficará mais rica e, por inerência, o Conselho ficará mais rico.